Gente, eu estou indo no centro da cidade E ele... Gente, eu estou falando Que é tão engraçado Vai, Nicole Vai descarregando Gente, eu estou indo no centro da cidade E a noite Gente, eu estou indo no centro da cidade Vai, Nicole Vai calor aqui dentro Gente, eu estou indo no centro da cidade E eles dizem que é muito assustador a noite E eu vou no elevador Que ele é sinistro Vem comigo Meu bem, eu estou indo no centro da cidade Não, eu tenho que ir na casa do novo Oxe, eu tenho que ir na casa do novo Não, eu não quero nem que ir na casa do novo Eu tenho que ir na casa do novo Eu tenho que ir na escada Vai na escada mesmo Não é bom ou é? Vai para aí Vai lá Eu vou no elevador Tá bom Vai lá Meu Deus, como a escada é grande Eu vou no elevador Eu vou na escada Eu vou na escada Olha a escada! É uma escada! Olha quanta escada a gente vai ter que descer que a gente tem! Unicórnio! A gente está apertando o errado! Acho que é esse aqui! Esse? Esse é mais silvestro ainda! A gente está chegando! Agora ele está subindo! Acorda! Correndo! Chegou! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que maravilha! O que é isso? Vai abrir coisa! Vai empurrar a porta! Vai empurrar a porta! Ai! Estou bloqueada! Você vai ter tudo bem! Ah! Tchau! 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 Tchau!